Cavaleira da Agulha Leda Essa é a Relana então Essa que todo mundo tá falando que eu vou ficar 5 horas Não tem nem cutscene? Nossa mãe do céu Minha nossa cenoura Olha, desde que eu não dê um Uma migalha de dano nela Ah, eu esqueci de usar Quer dizer, não esqueci de usar as runas Eu preciso de 80 e poucas mil É que tá Olha o rolê só pra pegar as runas Nossa Não toma Stagger, hein Não toma Stagger, mas os ataques passam por cima da minha cabeça Caralho A janela pra esquivar é pequenininha dessa merda Tá, agora é o seguinte Eu vou experimentar algumas coisas logo de cara com ela, tá ligado? O meu martelão vou trocar já Já vou meter de cara Uma buildzinha de congelamento Essa cinza de guerra aqui Vamos ver se ela vai quebrar a postura dela Que é sempre um bom recurso Vamos tirar essas paradinhas Vamos trocar o Radagon por alguma coisa que aumente a força Vamos botar aqui Negócio pra aumentar a minha vida Pra ver Se compensa E vamos nessa O que importa é eu conseguir quebrar a postura dela, tá ligado? O resto a gente dá um jeito Dá um jeito, leia-se Aprender o Moveset É isso que eu quero dizer Deixa eu ver se dá pra fugir só correndo Dá Não, nem sempre Ficou no roll pesado Tem que trocar essas paradas aqui, mano Pera aí Eu sempre esqueço de ver se eu não tô no roll pesado Quando eu troco a build, tá ligado? Uma merda Não tomo Stagger nem por nada Tá, já gostei que os golpes dela passam por cima da minha cabeça Depois do Lion's Claw Nossa, que rápido É, não dá pra correr não Tem que esquivar Mano, só Só dos golpes dela Passarem por cima da minha cabeça Já muda completamente a coisa Que o leão lá não tinha o que fazer, tá ligado? Todos os golpes pegavam em mim Porque o O hitbox dele era desse tamanho Tá, eu nem vou dar os buffs agora, manos Porque Vou só dar esse buffzinho aqui Porque eu tô recém Aprendendo a desgraçada Nossa, tudo passa por cima Que isso Nossa, tudo passa pelo amor Nossa, tudo passa por cima Nossa, tudo passa Que isso O topo No Ano ? Trocado o congelamento Para a mulher, que isso Foi todas cura quase Muito tanque ela, carai Meu Deus, MEU DEUS Caralho, cenário inteiro, que isso Só pular o golpe Tenta imbuir a arma com dano elétrico Vai aumentar o dano por conta da água ao redor dela Caralho, se isso acontecer Esse cara é o Oda Vamos ver Eu não posso imbuir porque está com congelamento Mas a gente pode experimentar depois Caralho 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 Acho que ia chegar Nem falou nada Nem fez nada Esse último golpe não vai tão longe Au Combadaço Mais quatro horinhas até pegar a espada Apelona e matar em duas tentativas Agora só porque tu falou isso aí Eu vou meter a espada blasfema só pra experimentar O que que ela faz Não se preocupem, não vou usar A espada blasfema, pelo menos não no começo Tá É só pra ver Ah, eu não tenho bagulho de destreza Só pra ver se a gente tem como Apelar se necessário Meu Deus Tava prestando atenção nas espadinhas Vamos ver Muito fraco Óbvio, muito fraco Já sabemos então Ainda bem Ó os caras comemorando Ó os caras comemorando Tô agachado Ontem eu vi um comentário engraçado Se o chat tá Se o chat tá torcendo pelo streamer É sinal de que a coisa tá feia Só no spam Caralho, mano Eu sou muito baixinho Os golpes dela Tudo pegam em cima Opa Ah, não dá pra pular Achei que era de pular Tem que esquivar Tá bom, tudo bem Fiz grossa, mano Vou focar um pouco agora em Golpes de pulo Ah Eu spamei a esquiva Sem querer, mano Voltar a estâmina Au 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 Nossa Tá, vamos ver agora Os times são diferentes Nossa Caralho Agora é outro aprendizado, mano Vamos ver Vamos ver Se vai fazer diferença Dá pra meter o cabeção agora Ela te alcança até o Osório Esse aqui Esse aqui eu já sei certinho Como esquiva Os combos não acabam nunca Tá ligado Desgraçada Então É Ó Ó Ó Ó Ó Rob das madeiras Olha que desgraçada Olha que desgraçada Interessante Se ficar bem pertinho dela Entendam que agora Eu não posso ser muito agressivo contra ela Tem que esperar um golpe certo Tá, era esse que eu tava esperando Mas as espadinhas vieram junto É, fodeu Caralho Oof Não deu tempo Ah Meu Deus Ela vem muito longe, mano Tá, mas agora eu já sei Quando ela entra na segunda fase Eu tenho que ficar um pertinho dela Aí quando ela começa os fogos Eu me afasto rapidamente Porque é melhor do que ficar esquivando aquelas magias Super longe dela Vai, vai Droga Nossa, errei Errei Tudo bem Nossa, que sorte Calma, mulher Deixa Deixa eu me curar Esse golpe dela É muito perigoso Foi fogo? Ah, não foi fogo Que isso Nossa Vai ter que ser as migalhas, mano Não tem jeito Muito perto Pra tu mandar esse golpe Difícil de escapar Eu tô primeiro observando os golpes dela Tá, mano Esse é um que dá pra fazer Meu Deus Meu Deus Esquiva de um, toma do outro Que delícia Meu Deus do céu Acabou Tá observando tem três horas Que que eu posso fazer Se ela não para de atacar um segundo, mano Mano Que que seria de mim Se ela não errasse os golpes por cima da minha cabeça Quando eu colo nela Nem sempre, né? Que queira Esse passe sempre dá pra atacar ela depois desse... Dessa corriginha que ela dá. Nem todo golpe dela passa por cima da minha cabeça. É, isso aí dá. Beleza. Vai, 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 vai. Eu sabia que ia quebrar, eu sabia. Só isso. Ó. Sempre quando ela dá a voadinha. Nossa, o mesmo tempo é foda, hein, mulher? Ai, errei. Ah não, que porra é essa? Que que... Que que é isso? Caralho, Malenya. Apelou demais. Que porra é essa? Ah. Tomar no teu cu. Tem que pular, tem que pular, tem que pular. Mas é difícil de pular aquilo ali, hein? Nossa, mano, ela vem muito longe, mano. Às vezes eu acho que eu tô safe. Tá? É difícil de pular. Tem que usar isso. Ah, tá? Deixa eu recuperar a Stamina, vai Nossa, errei Tentei minha sorte ali Calma, calma Ah, eu tentei tomar um pote de mana ali, mas não deu tempo Mano, que boss fight boa, vai tomar no cu, mano Muito difícil, muito boa Para de fugir, desgraçada Postura infinita, meu Deus do céu Acho que é porque... Não, sei lá Opa, vacilei Vai dar tempo? Não deu tempo Eu precisava ver se eu não ia pisar numa chama, mano, não tinha jeito Não tinha como, cara Se eu não tirasse o lock-on dela Eu corri o risco De pisar numa chama e eu ia morrer As vezes tu tem que decidir alguma coisa na tua vida Bom, mas já deve ter uma puta Já deve ter dado uma puta melhor agora Não, escapa Isso Isso Dois Três Quatro Toma, filha da puta Vai me falar que eu não pulei certo Ah, não, 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 não Agora não Vai me falar que eu não pulei certo Não dá, mano Não pode estar muito perto dela É isso Será que esse escudo tanca essa porra? Pô, se o escudo tancar Já resolveria Ah, 87% de defesa Eu não pulei antes Pelo amor de Deus, manos Não é possível Assim, ó Se eu tancar um golpe Já tá valendo, tá ligado? O ideal é ficar longe dessa porra Quando vai acontecer, mano Não é possível, pessoal Tá bom Eu vou tentar pular Depois na próxima Eu vou tentar pular Eu vou tentar pular Quebra Quebra Mano Tu tá muito perto de mim Pra mandar essa porra Caralho, travou tudo Não tem critério nenhum Não tem critério nenhum Não tem critério nenhum Eu senti que quase não ia dar tempo de quebrar a postura dela nessa. Pô, desgraçada! Mereceu, filho da puta. Cadê teus golpes bonitos? Vou até curar duas vezes. Eu vou até me curar aqui. Só pra garantir, mano. Tá, tô longe. É que perto o timing é outro mesmo, né? Ah, mulher! Tinha que ser esse golpe, cara. Esquiva pra trás dela. Mano, não dá pra sempre garantir que eu vou esquivar pra trás dela. Ela muda de direção o tempo inteiro, cara. Porra, se eu me curo, os caras reclamam. Se eu não me curo, os caras reclamam. Vocês tem que se decidir aí, mano. Foi azar de novo. Tchau. 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 Meu Deus Vai Ai meu Deus do céu Eu ia quebrar a postura dela Por isso que eu não me curei Você tem que entender Quando vai quebrar a postura dela eu não me curo Tá bom? Eu vou fazer runas Agora não ia quebrar a postura dela Então não tinha como Agora ia quebrar Mas ela patifou Nossa Eu apertei Eu vou botar uma câmera Eu vou botar uma câmera mirando na minha mão Pra vocês verem como eu sempre aperto Porque se não Eu não tenho como provar O problema é o controle Exatamente Que bom que vocês entenderam Eu tava sem stamina Tem certeza? Não parecia estar sem stamina É verdade Quem é seu coração? O que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem quer meu save? Quem quer meu save? Quem quer meu save? Bora, 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 bora. Vou passar o save hoje. Vou passar o save hoje pra geral. Me mostra como se faz. Mas eu não tô falando isso de forma pejorativa. Eu tô falando sério mesmo. Eu tô curiosíssimo como vocês fariam com exatamente essa build. Tem que ser essa build. Tem que ser essa build. Tem que ser essa build. Não vale mudar nada. Vai ter que mostrar. Mostra o inventário e o status. Não, eu tô falando sério mesmo. Eu não tô retrucando com vocês. Eu tô curioso. Pra ver como é que vocês fariam. Manda pra mim depois. O backup tá feito, tá? Depois eu mando save pra vocês. Hum, caralho. Finalmente. Nossa, que satisfação, mano. Puta que pariu, cara. Eu não estou puto. Eu estou satisfeitíssimo. Cadê o pessoal falando da esquiva, mano? A gente não combinou não, porra. Pô, ninguém lembrou, cara. Ah, caralho. Nossa, essa esquiva é maravilhosa. Vai tomar no kuma. Como eu estava com saudades dela. Só 240 mil? Que pobreza. Vamos botar... Dois pontos em vitalidade e depois um ponto em força. Mano, agora que eu tenho esse talismã, eu vou dar uma relaxada na fortitude. 37k. Relana, a cavaleira das duas gêmeas, talhada na umbra árvore. Seu poder pode ser desbloqueado pela leitura de dedos. Alternativamente, pode ser usada para obter uma grande recompensa de runas. Uma amiga princesa cariana, Relana, rejeitou o seu direito de... Em vez disso, ficar ao lado de Mesmer, tendo plena noção de que nem mesmo o brilho da lua poderia prestar socorro a ele. Olha só. Com licitação.